Tem um título de um vídeo lá do Nova Acrópole que me causou curiosidade. Eu queria te perguntar sobre. Que era sobre simbolismos. Enfim, chegava uma parte ali do título da Thumbnail que era coincidências não existem. Ah, é sincronicidade. Sincronicidade. Eu trabalhei sobre um conceito junguiano que ele falava que há uma tendência, as experiências que confirmam, quando você tomou a decisão correta, quando você tomou a decisão que te coloca na direção correta, há uma tendência a ver fatos na natureza que vêm como um viés de confirmação. Da mesma maneira, quando você toma um caminho errado, podem vir fatos que têm um viés de negação. Ou seja, aquilo que a gente chama às vezes de coincidência, muitas coisas batendo para você ir para ali ou não ir para ali. Ele chama isso de sincronicidade. que vem muito do poder pessoal do próprio homem. Ou seja, ele quer tanto crescer que quando ele acha o caminho, a natureza toda como que aponta naquela direção e confirma. Às vezes vem uma sequência de coincidências que você diz, não é possível, como pode isso? E você vai olhar, aquilo ali realmente aponta uma direção que você necessariamente deveria tomar se você quer continuar crescendo. É claro que tem que haver cuidado para que você não comece a gerar fantasias, inventar coisas e gerar fantasias. Mas a sincronicidade é um poder que temos, nosso poder pessoal sobre as circunstâncias que elas se mobilizam para nos dar um viés de confirmação. Eu sinto que tem momentos que eu percebo mais essas coisas, né? A gente fica mais perceptivo para essas sincronicidades, assim. É uma coisa que você deve ter bastante cuidado. As sincronicidades existem, às vezes percebe. Mas digamos que você quer muito fazer uma coisa. Você tem muita vontade, muito desejo de fazer aquela coisa. Aquilo ali não tem nada de transcendente. Mas como você quer muito fazer, você começa a imaginar sincronicidades. Ver coisas onde não existem. Nós somos muito propensos à fantasia. Então é importante a gente saber que existe, mas tem que ter uma certa prudência na hora de analisar as coisas como sincronicidade. Carl Jung conta coisas incríveis, experiências muito bonitas, muito fortes. Dele, com os pacientes dele, de coisas que ocorriam. Tipo o quê? Diz que uma vez ele estava atendendo uma paciente no seu consultório. Parece que ela necessitava superar alguma dificuldade. Ele que gostava muito dos símbolos. Ele usa o exemplo do escaravelho egípcio. Que era como se fosse um besouro. Só que de repente ele descobria que tinha asas e saía voando. Aquela coisa redondinha, pesada. De repente ele descobre que tem asas e sai voando. Que é o símbolo do ser humano. Que parece que está rastejando. Mas de uma hora ele descobre que ele tem asas. E ele estava em um determinado andar no seu consultório. E de repente entra pela janela um tipo específico de besouro. Esqueci agora o nome. Alguma coisa áurea. Que é um besouro meio dourado. Normalmente não voa nessa altitude toda. Ele entra pelo escritório e bate na parede entre os dois. Entre ele e a paciente dele. Ele olha, era um besouro dourado. Como que é fero o escaravelho. A probabilidade disso acontecer como mera coincidência. É uma coisa complicada da gente conceber. Sim. Muito complicada. Eu já vivi uma experiência que eu achei também uma coisa muito incrível. Incrível. Na ocasião eu tinha uma aluna que eu considerava bastante especial. E é uma pessoa bastante especial. Está comigo até hoje. Na escola, trabalhando com a gente. Hoje é uma professora, inclusive. Ela na época era muito jovem. E o nosso diretor, ele foi visitar a minha escola. Que era uma escola que ficava numa cidade satélite de Brasília. E eu voltei no carro de carona com ele, porque o meu carro tinha sido roubado. Voltei de carona com ele comentando a respeito do potencial de alguns alunos meus. Que eu achava que tinham muito potencial de futuro. Meu carro tinha sido roubado e dentro do meu carro estava o meu telefone celular. Que foi roubado também. Aí os meus alunos fizeram uma vaquinha e me deram de presente um celular. Eu estava com a caixa do celular no colo. Só que o que eu não sabia é que eles tinham, antes de me dar, tinham gravado o telefone de todos eles na memória. E aí eu estava com a caixa, me apoiei na caixa. Não sabia que tinha alguma coisa gravada. O telefone discou para o número dela. Ela não atendeu. Gravou na memória exatamente o pedaço da conversa em que eu estava falando dela. E desligou. Eu achei aquilo tão absurdamente incrível. E se eu contar para alguém, vai dizer mentira. Eu vivi. Eu vivi. Achei muito incrível. Interessante, sim. Enfim. Coisas às vezes acontecem que são realmente impressionantes. Geralmente as sincronicidades são um pouco mais discretas. Não são tão... Eu imagino que é quando a gente está muito desatento, a vida pega e nos sacode. É uma sincronicidade muito forte. A gente, em geral, elas são mais discretas, mais sóbrias. Mas existem. Mas há que ter muito cuidado para a gente não estar inventando sincronicidades. Sim. Entendo. Tem também um problema, assim, de... Às vezes... Ir muito por esse caminho aqui. De... Meio que seguir a tua intuição, né? E às vezes você acha que está seguindo a intuição e você está seguindo uma outra coisa, assim. É. É muito cuidado. O ideal é que você faça aquilo que você considera como nobre, justo e bom. E se a intuição vem contra isso, deixa para lá. Não é a intuição. Uma intuição não trabalha contra os valores humanos. Ela é tão espiritual quanto os valores humanos. Ela não te colocaria na contramão dos valores humanos. Então, se ela vem na contramão, desconsidera. Porque a possibilidade de você estar fantasiando é muito alta. Nós temos muito pouco de intuição nesse atual momento. Muito pouco para você colocá-la como referência da sua vida. Como assim? Temos muito pouco. Parar ou você intuir alguma coisa. É uma coisa muito esporádica. Nós não temos ainda tanto nível para acessar a intuição. A intuição está baseada num veículo humano muito elevado, que a gente nesse momento tem muito pouco. Então, é uma coisa muito esporádica. A possibilidade de você começar a criar fantasia. É como se você estivesse com preguiça dentro de casa, sem querer ir para o trabalho. Eu intuco, se eu sair de casa, vai acontecer uma catástrofe. Total, sim. Coisas desse tipo para pior podem acontecer.